X-Men 97 vem expandindo o universo dos mutantes, trazendo vários dos personagens dos quadrinhos, seja em participações importantes ou em pequenas aparições que abrem caminho para futuras tramas. Um desses personagens que aparece brevemente em alguns momentos em Genocha no quinto episódio é o Glob Herman, mas afinal, quem é esse personagem peculiar e qual seu papel nos quadrinhos dos X-Men? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje em 10 fatos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Robert Herman cresceu em uma família profundamente preconceituosa. Seu pai odiava os mutantes, acreditando que eles eram uma ameaça para ele e seu modo de vida. Enquanto sua mãe pagava as contas e sustentava a família, o pai de Robert fazia uma cruzada contra os direitos dos mutantes, participando de comícios e protestos e ensinando seu filho a odiar os mutantes tanto quanto ele. Quando a mutação de Robert se manifestou, seu pai ganhou um alvo conveniente pro seu ódio. A mutação do garoto tornava sua pele transparente, revelando sua estrutura óssea por baixo. Numa noite, percebendo o perigo que Robert enfrentava em sua própria casa, sua mãe tomou uma decisão corajosa. Ela secretamente o levou para o Instituto Xavier, onde ele poderia ter uma chance. Ela deu um beijo de despedida no filho, com instruções para ele nunca mais entrar em contato. Falando sobre poderes, o principal sobre Glob Herman é a sua fisiologia de cera. Seu corpo é feito de bioparafina, ou seja, cera viva. Essa cera é altamente inflamável, permitindo que ele pegue fogo. Ele também pode arremessar pedaços de si mesmo. Além de força sobre-humana, o corpo único de Glob o torna muito mais resistente a danos do que qualquer ser humano comum. Ele saiu fisicamente ileso quando uma bomba projetada para explodir o Instituto Xavier explodiu sobre ele. 2 – Após a revelação pública do Professor X como um mutante, protestos anti-mutantes eclodiram nos portões do Instituto. Apesar do tumulto, a escola fervilhava de vitalidade, recebendo uma onda de novos alunos, incluindo Glob. Inicialmente ressentido, ele se viu cercado por mutantes que havia aprendido a desprezar, mas logo descobriu um sentimento de pertencimento à comunidade. Após a morte do famoso mutante Jumbo encarnado, um de seus colegas de classe, Quentin Quarry, se revoltou. Quentin, agora se autodenominando Kid Omega, decidiu mudar sua aparência e criar seu próprio uniforme, um colete listrado. Ele recrutou alguns colegas estudantes, dentre eles Glob, em uma suposta missão de defender os direitos dos mutantes através de ação direta contra a humanidade, chamando-se de Gangue Omega. 3 – Gangue Omega Com a Gangue Omega, Glob Herman atacou os humanos que eles pensavam terem assassinado o Jumbo encarnado, além de massacrarem também um grupo anti-mutante. Não satisfeitos, ao retornar ao Instituto, Glob e sua turma lançaram um violento ataque contra Xavier, agredindo-o com um bastão em seu escritório antes de prendê-lo como refém. A sua intenção era reunir os seus colegas para se unirem contra a humanidade sob sua liderança. Em meio ao caos do motim, Glob Herman orquestrou um ato chocante. Contando com a ajuda de um colega, ele se inflamou, transformando-se em uma figura em chamas e perseguiu um ônibus cheio de civis humanos inocentes. No entanto, seu plano imprudente foi rapidamente interceptado por Fera, Cyclope e Shorn, que intervieram para extinguir as chamas, envolvendo-o em cimento. Por seus crimes, os X-Men condenaram ele e o resto da Gangue Ômega a realizar vários trabalhos humanitários. 2. Após os eventos devastadores do dia M, Glob Herman foi um dos poucos mutantes que manteve o seu Gene X. Após o cisma mutante que separou os X-Men em duas escolas, a de Cyclope e a de Wolverine, Glob escolheu seguir com os alunos de Logan, que fundou a Escola Jean Grey. Em meio à dinâmica dessa mudança, ele criou laços fortes com outros mutantes como Satânico e Garota Tubarão. Essa transição marcou um capítulo significativo na jornada de Glob enquanto ele navegava pelas complexidades das políticas e alianças mutantes após a divisão entre os X-Men. 3. Talvez devido ao seu passado, crescendo em um ambiente de ódio contra mutantes, Glob Herman tem uma grande tendência para seguir o caminho errado. Facilmente manipulável, Glob se vendeu ao Clube do Inferno de Cade Kilgore e tornou-se um informante para aqueles que tentavam lucrar com o medo e o ódio mutantes. Glob tentou atrair seu velho parceiro Quentin Quarry para o lado do Clube do Inferno, mas Quentin estava realmente aproveitando seu tempo na Escola Jean Grey mais do que deixava transparecer. Glob e Quentin brigaram e Glob revelou suas atividades com o Clube do Inferno, o que o levou a ser expulso da Escola Jean Grey. Glob então se tornou um estudante da Academia do Inferno, projetada para produzir a próxima geração de supervilões mutantes. Glob Herman foi um dos vários recrutas que foram ensinados pela diretora mística e outros vilões. Mas Glob logo descobriu que não estava muito mais feliz ali do que com os X-Men, especialmente porque as punições por quebrar as regras da Escola aqui eram infinitamente mais assustadoras. Chegou o momento em que os instrutores da Academia ordenaram que Glob matasse seu ex-amigo Quentin Quarry. Com medo do que aconteceria com ele se se recusasse a obedecer, Glob expressou telepaticamente seu arrependimento a Quentin enquanto se preparava para sufocá-lo com cera. Felizmente pela consciência do Glob, os X-Men atacaram a Academia e o Clube do Inferno foi desativado, e Glob Herman foi aceito de volta pelos X-Men, embora de maneira relutante. 2 – Glob Embora possa não parecer, Glob é um grande romântico. Em inúmeras ocasiões ele expressou o desejo de se envolver romanticamente com alguém. Em uma de suas histórias mais recentes, todo o enredo gira em torno da tentativa de Glob de encontrar um amor online por causa de quão estranho ele parece e como isso reduz significativamente suas chances de conseguir um encontro. Curiosamente, ele mais tarde acabou se apaixonando pela jovem Jean Grey deslocada no tempo e ensaiou várias vezes confessar seus sentimentos para ela. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, Jean Grey foi embora com seus amigos X-Men originais e voltou para seu período temporal correto. 3 – Logan Logan é um pai ruim, quase todos os seus filhos biológicos poderiam confirmar isso. Mas o velho Logan, na verdade, é a figura paterna de Glob Herman. Eles agem apenas como mentor e pupilo no início, mas o seu relacionamento se transforma em algo muito mais profundo conforme eles passam cada vez mais tempo juntos. Logan tem um interesse genuíno em ajudar Glob, e Glob ouve o que ele tem a dizer mais do que qualquer outro adulto. O velho Logan não apenas treinou Glob para ele ser um bom X-Men, como também o ensinou sobre como procurar amor e aceitação entre seus amigos até que um dia pudesse encontrar o amor verdadeiro. 4 – Glob Quando os mutantes foram viver na nação insular de Krakoa, Glob desenvolveu uma amizade próxima com Iliana Rasputin, a Magia, que foi a primeira pessoa com quem ele se abriu sobre seus pais. Glob foi mostrado levando a sério as lições dos X-Men, tentando aceitar sua raiva e controlá-la, embora confrontar fanáticos que o lembravam da maneira como seu pai costumava agir tenha o deixado furioso. Embora tenha começado como um mutante problemático, Glob se tornou um personagem bastante interessante e dedicado, especialmente em Krakoa. Ele demonstrou uma capacidade real de crescer como pessoa e pode continuar a ser uma grande consciência para os X-Men, tornando-o, talvez, um dos personagens emergentes mais surpreendentes dos últimos anos. Bom, galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!